Boa tarde, amigos. Espero que vocês estejam muito bem, que estejam todos em paz, todos com saúde. Amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E o Grupo Aulas da Vida, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, coordenado e idealizado pela Amália Carvalho, vai aproveitar esta data neste mês de março e vamos conversar sobre as mulheres, homenagear as mulheres nesse mês importante. Vamos falar, então, durante todo esse mês, em todas as sextas-feiras, vamos falar sobre o avanço intelectual e moral da mulher, sobre os direitos e deveres da mulher, sobre a mulher e o direito às suas escolhas. E o tema do nosso encontro de hoje é a mulher guardiã da família. E o tema do nosso estudo, do mês de março, do Grupo Aulas da Vida, é as mulheres segundo o Espiritismo. Porque todo o enfoque dado será dentro da doutrina espírita. Vamos primeiro começar a entender o porquê dessa data, do dia 8 de março, será o dia comemorado, o Dia Internacional da Mulher. Vamos entender o porquê. Essa data, ela foi designada para essa comemoração numa Conferência Internacional da Mulher, realizada na Dinamarca, em 1910. E essa data, então, foi estipulada para a lembrança da importância da mulher, do papel da mulher e da dignidade da mulher. Por quê? Porque na data de 8 de março de 1857, em Nova Iorque, numa fábrica onde trabalhavam muitas mulheres, Elas trabalhavam 16 horas e recebiam um terço do salário que recebiam os homens. Então, elas estavam reivindicando melhores condições e a diminuição dessa jornada de trabalho. Elas estavam, então, reivindicando uma redução de 16 horas de trabalho para 10 horas de trabalho. Então, para esse pedido que elas estavam fazendo, essa reivindicação, elas entraram na fábrica e ficaram ali na fábrica. Em resposta, em resposta a esse comportamento delas, os patrões fizeram o quê? Eles mandaram trancar a fábrica e atearam fogo na fábrica, matando ali 130 mulheres. Isso foi no dia 8 de março de 1857, na cidade de Nova Iorque. Por isso que em 1910, nessa conferência, foi então determinado que esse dia, 8 de março, seria comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em respeito à dignidade, em respeito ao papel da mulher. Então, entrando no nosso tema de hoje, que é a mulher guardiã da família, nós temos no livro dos Espíritos, questão 821, a seguinte pergunta que Kardec faz aos Espíritos. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza, tem uma importância tão grande quanto a dos homens? Resposta, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, aqui nós temos que analisar, tanto a pergunta, quanto a resposta dos Espíritos. Primeiro, a pergunta. Kardec, então, menciona as funções relacionadas à natureza feminina, certo? Quais sejam, gerar uma criança, dar à luz a uma criança, amamentar essa criança, os cuidados iniciais. Então, ele está se referindo a esse aspecto, ao aspecto da natureza feminina, certo? Então, ele quer saber qual é a importância dessas funções em relação às funções do homem, né? Se tem a mesma importância, ou mais, ou menos. E os Espíritos, então, responderam que sim, tem a mesma importância e até uma importância maior. Por quê? Porque é a mulher quem dá as primeiras noções de vida para aquela criança, certo? Então, existem muitos estudos da área da psicologia que falam que o bebê, e a criança tem idade, até uma certa idade, ainda bem novinha, A criança tem uma dependência tão grande em relação à mãe, que ela não se enxerga como um indivíduo à parte da mãe. Ela não se entende dessa maneira. Para ela, é tudo uma coisa só, mãe e a criança. É assim que a criança se vê, fazendo parte fisicamente da mãe. Isso dada a dependência desse bebê. É muito, muito grande a dependência desse bebê com a mãe. Por isso que os Espíritos falam que é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Porque é ela que está ali cuidando, amparando, não é? Aquela criança, aquele bebê. E todo esse cuidado maternal, todo esse cuidado inicial, é importantíssimo para a formação desse novo Espírito, que está tendo essa oportunidade de reencarnação, essa nova oportunidade. Então, esse trabalho é importantíssimo, porque pode gerar reflexos futuros para quando esse Espírito for desenvolvido e tornar-se uma pessoa adulta. É um jovem, um adulto. Então, isso é a importância desse momento. É isso que os Espíritos quiseram responder para Kardec. É uma ligação tão intensa e tão forte que eles tornam-se um só por um período. E isso é muito, muito importante, né? Mas o Emmanuel, através das psicografias, dos livros, da psicografia de Chico Xavier, ele nos deixa claro que não é só a mãe. É claro, os pais têm uma importância muito grande e os pais são os primeiros mentores dessa criança. Então, até um determinado período, a mãe, ela é extremamente essencial, porque a criança se vê como sendo parte mesmo dela, né? A criança não tem essa noção de ser um outro indivíduo. Essa é a diferença, é essa dependência, né? Mas que os pais, em conjunto, e aqui nós podemos até entrar na relação de qualquer pessoa, né? Que esteja no papel desses pais, né? Existem várias condições, né? Das famílias. E qualquer pessoa que esteja fazendo o papel desses pais, que estejam nessa figura, né? De cuidado intenso, de carinho, de atenção total, são os primeiros mentores dessa criança. Isso é o que nos diz Emmanuel. A tarefa doméstica, né? Que é esse momento de receber a criança, de tratar, de cuidar, de amparar. Então, essa tarefa doméstica é um trabalho de cooperação com Deus. É isso que Emmanuel nos fala. E também ele diz algo muito importante que nós temos que pensar a respeito. Que só os espíritos com maiores entendimentos, aqueles espíritos já mais esclarecidos, né? Aquele espírito que já tem uma transformação, algo já conquistado de sua característica, de sua individualidade, apenas esses espíritos não imitarão seus pais. Olha que interessante essa afirmação de Emmanuel. Ou seja, esse momento inicial do nascimento, da criação, do cuidado, do carinho, a infância, é algo extremamente importante para a vida do espírito que está tendo essa oportunidade de reencarnação. E Emmanuel, então, nos diz que apenas aqueles espíritos que já têm uma certa elevação, já têm um entendimento diferenciado, não vão imitar seus pais caso, né? O exemplo que ele tenha recebido não seja muito bom. Então, a importância, então, que tem essa atitude amorosa, esse cuidado que a criança recebe no início, né? Do seu retorno à terra, né? Do seu retorno à matéria. Aumenta, então, a nossa responsabilidade, porque sabemos que a minoria de nós tem essa condição mais elevada. A maioria de nós, como nós somos? Nós somos espíritos inferiores, nós somos espíritos endividados, ainda bem menos esclarecidos, né? Então, essa responsabilidade aumenta nesse sentido de que a criança, futuramente, ela pode imitar aquilo que ela recebeu, né? Quando bebê e da infância. Então, isso aumenta essa responsabilidade dos pais ou daqueles tutores, daqueles que estão nessa função, né? De cuidado e carinho e atenção. Certo? Existe na teoria, no estudo de Jung, algo muito importante que ele fala sobre a natureza feminina. Então, ele chama de polaridade feminina. Certo? Que é o ânima. Que é o contrário do ânimos. Então, o ânima, que é essa polaridade feminina, na realidade, Jung, ele não está se restringindo ao corpo feminino. Ele está se restringindo à característica feminina. Certo? Que é a característica do perdão, da compreensão mais fácil, do sacrifício, certo? Da abnegação, dessa entrega, desse envolvimento amoroso, dessa capacidade de acolher. Então, nesse estudo, nessa teoria de Jung, é isso que ele quer dizer. Essa polaridade feminina não está restrita a um corpo feminino. É uma qualidade. E nós podemos entender como uma característica adquirida do espírito. É a ânima que ele fala. Na doutrina, nós aprendemos que os espíritos são o mesmo. São os mesmos. Tanto aqueles que podem animar um corpo masculino, como aqueles que podem animar um corpo feminino. Certo? São os mesmos. Porque o espírito, o espírito não tem sexo. Ele vem à Terra, ele retorna a sua vida corporal, dentro de um ou de outro, de acordo com as suas necessidades. Porque o espírito não tem sexo. Então, vai de acordo com as suas necessidades. Então, é importante nós sabermos dessa informação. Todos os espíritos são criados de igual maneira. Somos todos criados iguais. O que nos diferencia são o quê? São as nossas experiências vividas. Então, é aquilo que trazemos de transformação, ainda que trazemos de equivocado em nós. São as nossas experiências. Cada espírito tem a sua individualidade, cada espírito passou por suas várias reencarnações e tem as suas experiências. E também o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, a nossa boa vontade. Então, nós percebemos que o que realmente nos diferencia dos nossos irmãos é a nossa individualidade. É a nossa individualidade. Nada mais que isso. Podemos hoje estar vivendo num corpo feminino, amanhã estaremos vivendo num corpo masculino. Tudo, então, é de acordo com a nossa necessidade daquela reencarnação. Isso é importante que a gente tenha na nossa mente, porque até entrando dentro da teoria de Jung, esse ânima, essa polaridade feminina, ele deixou muito claro em seus estudos que não tem absolutamente ligação apenas com o corpo feminino. É da alma. É da conquista da alma. E das experiências, então, que é o que os Espíritos nos falam na codificação. Certo? Então, nós estamos falando aqui hoje, meus amigos, da mulher como um guardiã da família. Esse é o tema do nosso encontro. Nós sabemos que a família é a nossa primeira escola aqui na Terra. É a nossa primeira escola. Temos que passar por ela, aprendermos com ela. Certo? E nós vamos falar aqui da mulher, só que nós não vamos nos limitar à família apenas aquela que vive naquela naquela casa, a família, né? Pai, mãe, filhos, enfim. Não. Essa família, mas vai muito além dessa família. E nós vamos entender o porquê. Então, nós estamos falando da mulher como guardiã, cuidadora dessa família. Mas vamos pensar, então, naquela mulher que nesta reencarnação, né? Ela não constituiu a sua família consanguínea. Ela não constituiu a sua família consanguínea. Ela não gerou seus filhos por qualquer motivo, ou por escolha, ou por qualquer outro impedimento. Enfim, ela não tem essa família consanguínea que nós estamos nos referindo. Então, como fica essa mulher? Ela não pode ser uma cuidadora, uma guardiã? Ela não pode, se ela já tiver essa condição da individualidade, trabalhar o seu ânima, trabalhar essa polaridade feminina no bem comum? Então, nós temos que analisar isso também. Por quê? É óbvio que pode, né? Nós temos que entender, e a doutrina espírita nos ensina, nos deixa muito claro isso pra nós, que nós temos a nossa família consanguínea, que não há erros nessa família, vamos assim dizer, não existe uma casualidade, nada é por acaso, né? Ninguém está inserido dentro de uma família por acaso, não. Existem as ligações, existem dentro dessa família, a família espiritual também, né? Mas essa família espiritual, ou melhor, essa família consanguínea, ela está muito limitada, né? A nossa família espiritual, ela vai muito além dessa família consanguínea. A doutrina espírita já nos trouxe esse ensinamento. Então, nós podemos ter como família espiritual, que são aqueles espíritos que já conviveram conosco, com os quais nós podemos ter alguns débitos, alguns acordos pra resolver, né? Algo a sanar. Então, essa família que é mais ampla, a família espiritual, pode estar dentro do meu trabalho, pode estar na escola, pode estar no hall de amigos, pode estar na vizinhança, certo? Então, essa família não é mais abrangente. são todos aqueles que verdadeiramente se envolvem conosco em nossa vida, o envolvimento de qualquer tipo, né? De qualquer tipo. Então, essas pessoas fazem parte, sim, da nossa família espiritual, são espíritos da nossa família espiritual. e essa ideia de guardiã dessa família, essa ideia de cuidadora, de apaziguadora, né? De acolhedora da mulher, ela pode e deve sair das paredes da casa, né? Do ambiente familiar consanguíneo. Então, essa família é muito ampla. Então, mesmo aquelas mulheres que não constituíram a sua família consanguínea, né? Com o cônjuge, com os filhos, ela também pode e deve trabalhar esse ânima, trabalhar essa individualidade mais acolhedora, se ela já tiver isso conquistado. É isso que nós queremos dizer, certo? Na epístola, na primeira epístola, Atimóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele fez diretamente Atimóteo. Então, essa epístola era para dar algumas orientações, algumas instruções a Atimóteo. E nesse capítulo, nesse versículo 5, especificamente, ele diz assim, mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Veja o que Paulo quer dizer aqui a Atimóteo. Ele nos dá duas informações importantes. Primeiro, nós temos obrigação para aqueles que estão conosco, aqueles que vieram conosco como família consanguínea. Nós temos essa obrigação. Mas nós também temos a obrigação com a família espiritual que vai além dela. Porque ele diz cuidado com os seus e principalmente dos da sua família. Então, ele deixou claro para nós que nós temos dois tipos de família. A consanguínea, que também está inserida dentro da família espiritual, e a espiritual, que é extremamente abrangente. Certo? E ele diz então, aquele que não cuida, se está sob sua responsabilidade, diretamente ou indiretamente, se chega para nós, em algum momento da nossa vida, um irmão necessitando de determinado auxílio, se não cuidarmos desse irmão, se não dermos a atenção para esse irmão em relação às suas necessidades, nós estaremos negando então a nossa fé e somos piores que o infiel. São os termos utilizados por Paulo. Certo? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos diz que não existe a casualidade nos laços da parentela. Não existe. Às vezes, nós temos a sensação, meu Deus, como eu vim parar aqui, por que eu estou nessa família, nós estamos na família que temos que estar, nós temos que ter isso em nossa mente. Não existe casualidade nos laços dessa parentela, tá? Em todas as ligações com sanguíneas, todas, existe sim o princípio da lei de Deus ali trabalhado. Então, não é por casualidade, certo? É por determinação da lei divina, é por necessidade nossa. Isso é um fato. É claro que nós temos em muitas famílias, em muitas vezes, nós temos nossas dificuldades dentro dessa família, com certeza, nós vamos ter mesmo, porque se nós estamos bem juntinhos nessa vida, né? Se nós estamos bem ligados ali, dependentes um do outro, é porque nós temos que resolver algo agora, nós temos que resolver algo nessa reencarnação. é uma oportunidade que nós recebemos, que é melhor que possamos fazer hoje, para não protelar e não deixar isso para as próximas, porque nós ainda temos outros débitos, certo? Então, é importante essa noção. Emmanuel nos diz ainda, nesse capítulo do livro Fonte Viva, ele nos diz que os parentes são obras de amor que o pai compassivo nos deu a realizar. Olha que linda essa frase, os parentes são obras de amor, certo? E quanto mais difíceis, maiores a nossa tarefa, maior a nossa abnegação, maior o nosso sentimento de perdão e amor que devemos ter em relação a esse nosso parente mais difícil ou a esses nossos parentes mais difíceis, porque são obras de amor que o pai compassivo nos deu a realizar. É para o nosso bem também e principalmente para o nosso bem, certo? Ajudemos-nos então, vamos ajudar esses parentes mais difíceis com a cooperação e o carinho, atendendo aos designos da verdadeira fraternidade, somente adestrando, ou seja, somente controlando, cuidando, ajustando da nossa paciência, da nossa compreensão, da nossa tolerância, da nossa bondade, na praia estreita do lar, olha como ele chama, na praia estreita do lar, ou seja, nesse pedacinho, dentro dessa parede, dentro desse conjuntinho de família, de espíritos afins, é que nós habilitaremos então a servir com vitória no mar alto das grandes experiências, ou seja, realmente a família, a nossa primeira escola, a nossa primeira tarefa, mas isso não quer dizer que temos que ficar restritos a ela, pelo contrário, é nela que vamos nos fortalecer, né, trabalhando como Emmanuel diz, trabalhando essas características em nós, como a tolerância, a indulgência, a bondade, para que possamos então sair dessas quatro paredes, né, da nossa casa, e irmos além, certo? Então, ela é a nossa primeira escola que nos fortalecemos, mas é claro, tudo isso dependendo do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, dependendo da nossa boa vontade. Mas aqui nós estamos falando então da família para entrarmos dentro da mulher como guardiã desta família. Quantas mulheres nos deram o exemplo de trabalhos em prol de uma sociedade, né, em prol de algo mais além, né, mesmo mulheres que não tiveram a sua família propriamente dita, né, seus filhos, conseguiram passar esse amor, conseguiram passar esse carinho para além de suas casas, né, além daquele seu mundinho. E vemos também, creio que todos nós temos em nossa vida, exemplo de mulheres próximas a nós, mulheres fortes, mulheres importantes para nós, importantes para tantas outras pessoas, mulheres que apesar de qualquer situação, de qualquer sofrimento, estão ali acolhendo os que estão à sua volta, dando carinho, nos dando exemplo de dignidade, de força, de trabalho, de compreensão, de amor. Todos nós temos alguém assim, uma mulher, né, desta maneira para espelharmos. Com certeza, todos nós temos. e a mulher, e a mulher, no sentido que ela, no sentido da natureza física, como foi aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos, no livro dos espíritos, de acordo com essa natureza física, né, ela é mais destinada, assim, a maior compreensão, né, a esse maior acolhimento, porque ela recebe um irmão, um irmão que, muitas vezes, foi seu algoz no passado, um irmão que, muitas vezes, existem entre eles atritos sérios a serem corrigidos, a serem sanados, e ela recebe esse irmão como mãe. Quão melhor, que função melhor que a maternidade para trabalhar esse amor e esse perdão, não é mesmo? E essa mulher, esse espírito que hoje está neste corpo feminino e que ele já tem trabalhado esse ânima, né, já tem trabalhado essa sensibilidade, ele vai além dessa família, ele vai além, muito além, porque todos ali que cheguem até essa pessoa, no caso, essa mulher, que é o que estamos falando hoje, vão receber este carinho, vão receber este acolhimento, esse cuidado, essa compreensão, né, e esse é um papel muito importante que nós mulheres temos, extremamente importante. As mulheres, no tempo de Jesus, quando Jesus esteve entre nós durante o seu postulado, ele restaurou em todos os momentos que foram possíveis, né, ele restaurou a dignidade da mulher. Por exemplo, quando ele impediu, né, o apedrejamento de Maria Madalena por Adutero, quando ele estava ali naquele momento impedindo, né, daquela forma que já conhecemos, aquele apedrejamento da Maria Madalena, ele estava deixando muito claro o ensinamento de que todos nós somos iguais e a mulher é digna e ela merece o respeito tanto quanto o homem. Ele já deixou muito claro isso, porque naquela época, no caso que foi um adutério, foi pega em adutério, a mulher era apedrejada, o homem não, o homem que participou desse adutério, né. Então, aí já denota um grande preconceito que nós sabemos e Jesus, Jesus não, Jesus veio mostrar que não pode existir esse preconceito, Jesus veio retirar todo esse preconceito, mostrar que a mulher é tão digna quanto o homem, tão necessitada de respeito, né, de carinho e respeito quanto o homem. Então, ele estava igualando mulheres e homens. também quando ele conversou, o diálogo que ele teve com a mulher samaritana, né, na beira ali do Poço de Jacó, também foi uma forma de quebrar esses paradigmas, quebrar de preconceitos, né, quebrar esses preconceitos, porque na época não se conversava assim com uma mulher, principalmente uma mulher samaritana, né, que eles tinham ali as suas diferenças, não é mesmo? de povo. Então, ele foi quebrando esses paradigmas, ele foi quebrando esses preconceitos, mostrando que não é necessário tudo isso, que não é da lei de Deus, né, essa reação, esse preconceito, essa falta de indulgência, essa questão de superioridade ou inferioridade, que não é da lei de Deus, é da lei dos homens, que é falha, que é injusta. e Jesus também quando ele traz a mulher para dentro das suas reflexões sobre o mundo espiritual, né, sobre o reino de Deus, ele retoma o valor dessa mulher, porque ela estava sempre ali, aleijada, separada de toda da intelectualidade, do aprendizado, como se ela não tivesse a necessidade também dessa compreensão, desse crescimento intelectual, né, e espiritual. E Jesus traz a mulher para o seu apostolado, não é mesmo? Então, ele restaula essa dignidade da mulher, mostrando a igualdade, a necessidade de todos nós, né, de respeito, de dignidade e de crescimento, todos nós da mesma maneira. Então, sabemos que ainda hoje existe o preconceito, sabemos de tudo isso, mas, estudando a doutrina, e entendendo as mensagens do Cristo, vemos o quanto isso está longe, o quanto este comportamento está distante das leis de Deus, totalmente contrário à lei de Deus, que é a lei de amor, né, lei de carinho, lei de respeito, lei de justiça, certo? Emmanuel nos traz no livro Caminho de Volta, psicografia também do Chico, ele nos traz um texto sobre a mulher que é muito bonito, muito profundo, e eu vou ler para vocês. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, igualdade, e ambos, homem e mulher, análogas características de imortalidade, somos iguais dentro da lei de Deus, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida, a maternidade, com ela a repetição do berço nos prodígios do Renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos hajam sido os conquistados da Terra, no passado e no presente, e por mais curtos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhe gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova lidação dos recursos genéticos a favor da gestação e proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras hoje na experiência feminina ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para a demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário dessas aos precipícios a que tanto se arrojam na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos, todos eles em matéria de trabalho, em habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas, é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Que texto maravilhoso que Emmanuel nos traz através do nosso querido Chico Xavier. Então, o que ele quer nos dizer? Que sim, nós podemos e devemos nos igualar, porque nós somos iguais. Nós temos direito às nossas escolhas, sempre, nós temos direito à nossa liberdade, nós temos direito às nossas conquistas, nós estamos ali, ombreando, como ele diz, o termo que Emmanuel usa, estamos ombreando com os homens, tanto na inteligência, quanto nas habilidades, no conhecimento, enfim, nós podemos também tudo, certo? E isso é ótimo, é necessário que chegue até nós, é de nosso direito, mas que não esqueçamos, é isso que Emmanuel praticamente, é como se ele nos implorasse, não esqueçamos dessa natureza divina que existe em nós, né? Que podemos perpetuar para esta vida e mesmo as mulheres que não que não tenham os seus filhos e isso não importa aqui, mesmo para elas, essa só o fato dessa natureza divina já nos traz esse sentimento, essa sensibilidade, esse ânima, né? Que essa polaridade feminina que aprendemos, então que não percamos, é isso que Emmanuel quer dizer, que possamos sim nos igualarmos é nosso direito, temos a nossa liberdade, as nossas conquistas, os nossos desejos, os nossos sonhos realizados, porque podemos e devemos, faz parte do nosso direito, né? Essa lei de justiça e de igualdade, mas que não percamos esse esse abraço que que a carinha, né? Esse acolhimento, essa palavra que sustenta, o sorriso que transforma, a abnegação, o sentimento de perdão, a vontade de compreender melhor o nosso próximo, que não percamos isso, que faz parte dessa natureza feminina, e é isso que Emmanuel vem nos dizer nesse lindo texto deste livro, então que sim, que a evolução apareça, que o preconceito vá para muito longe, né? Que não exista mais, que possamos seguir na nossa liberdade, nas nossas conquistas, idealizando e realizando os nossos sonhos, mas não percamos esse esse sentimento de acolhimento que nós temos, de receber o próximo como for, com carinho, com atenção, com sensibilidade, e é isso que o mundo hoje tanto precisa, que todos nós precisamos, desse acolhimento, desse carinho, desse aconchego, e é isso que Emmanuel vem nos suplicar, que não percamos isso. Então, nós temos, depois de tudo que nós falamos aqui, que a mulher ela é a guardiã dessa família, a guardiã porque ela acolhe, ela recebe, ela ampara, ela tem um olhar mais instintivo, mais profundo em relação a todos que estão à sua volta. E a família não se restringe ao sangue, é a família espiritual, é a família e a humanidade, é todos aqueles que cheguem até nós. Então, mulheres, vamos refletir sobre isso, sobre os nossos direitos, certo? E sobre aquilo que temos, que Deus nos deu, que é essa sensibilidade, essa vontade de acolher e de abraçar e de cuidar, que é muito importante para nós também, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, amanhã comemoramos o Dia Internacional da Mulher e eu parabenizo a todas, todas vocês, que o dia seja maravilhoso e que a consciência se amplie para os nossos reais, direitos e os nossos reais deveres. Obrigada pela atenção, fiquem em paz.